Ford comemora os bons números do K-Sedan no mês de agosto, mas não tira o olho do Onix e do HB20. Enquanto Chevrolet e Hyundai mexem os pauzinhos para colocar no mercado, respectivamente, o Onix Plus e o novo HB20S, a Ford surfa na posição do K-Sedan, que foi o segundo mais vendido entre os modelos de entrada no mês de agosto, pelo terceiro mês consecutivo. Segundo os dados apresentados, as quase 4.600 unidades emplacadas deram ao modelo uma participação de quase 13% no segmento. No acumulado do ano, ele também é o vice-líder, com quase 34.500 unidades e um pouco mais de 12% de participação. Esse desempenho reflete a boa aceitação das mudanças introduzidas na linha no ano passado. Além de receber nova motorização e câmbio, o sedã da Ford teve a carroceria reestilizada, refinou o acabamento interno e ampliou a oferta de equipamentos. Mas isso não vai deixar a montadora acomodada, pois os novos concorrentes que estão chegando ao mercado trazem diversos avanços tecnológicos e de segurança. O Ford K-Sedan, porém, tem um novo motor 3 cilindros 1.5 Ti VCT, com 136 cv, associado à transmissão automática de 6 velocidades, com funcionamento eficiente e suave. Ele proporciona uma ótima dinâmica tanto na aceleração como nas retomadas, com baixo consumo. O modelo pode vir também com motor 1.0 Ti VCT, de 3 cilindros e 85 cv. Na lista de equipamentos, além de 4 airbags, bancos com acabamento premium, botão de partida, Ford Power, câmera de ré e sensor de estacionamento, o K-Sedan oferece a central multimídia SYNC com tela flutuante de 7 polegadas. Compatível com Android Auto e Apple CarPlay, ela permite o espelhamento do Waze e o acesso a vários aplicativos por comandos de voz. Controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa são outros itens disponíveis. Outro fator responsável pelo sucesso do K-Sedan é a manutenção econômica. Seu custo total de posse, incluindo o preço das revisões, peças e seguro, é um dos menores da categoria. E o cliente também pode optar pelos planos Ford Protect, que permitem incluir as revisões no financiamento e ampliar o prazo de garantia. O Ford K-Sedan 2020 conta com oito versões, duas motorizações e transmissões manual e automática.